Antes de começar o vídeo de hoje, mais dois recados. O primeiro deles é que tem uma promoção exclusiva do sexto round com a nossa parceira comercial, a nossa patrocinadora, aquela casa que voltaremos a chamar de skate no momento, porque vocês viram que aconteceu com superlutas, né? Então todo cuidado é pouco. Lá na skate teremos uma promoção e eu vou explicar melhor no final desse vídeo. O outro recado é que acabou de rolar a live dos membros, então eu e o Leandro Batistaca batemos mais de uma hora de bate-papo com os membros do canal e sorteamos canecas, luvas e camisas do sexto round. Então se você é membro, seja membro Rational America, né? Corre lá, o link vai ficar aqui no final do vídeo e assiste para ver se você vai receber em casa algum desses prêmios, beleza? Vamos para a resenha. 8D está prestes a estrear no boxe profissional contra o youtuber Jake Poe. Ele se encontra no dia 5 de agosto no Texas, em evento que certamente venderá bastante pay-per-view para a molecadinha americana. Jake havia oferecido duas lutas para o Nate, essa de boxe e outra de MMA na PFL. Ou seja, mesmo se o Nate perto dos 40 anos for superado no ringue, a chance de ir no cage, ele botar para baixo faixa branca e palitar os dentes é de quase 100%. Mas vocês sabem por que essa segunda luta no MMA não vai acontecer? 10 entre 10 pessoas chutariam, que é porque o Paul pensou melhor e voltou atrás, certo? Errado. Não vai rolar porque o Nate Diaz não quer. Mas como assim, Renato? Ele não quer a vitória mais fácil, talvez mais rentável da carreira? Sim, ele não quer. Sabe por quê? Porque ele já tem em mãos uma proposta pornográfica do Dana White para fazer a trilogia com o Conor McGregor depois de McGregor vs Chandler. E ele prefere ir para o maior evento do mundo. E tem outra. A real é que até o fim, as carreiras do McGregor e do Dias estarão intimamente interligadas. Não tem jeito. Eles juntos, somados, são química, carisma na veia do público americano. Isso gera muito dinheiro para todo mundo. No meio do cinema, dizem que todo herói é apenas tão bom quanto a magnitude do vilão. Não existe Batman sem Coringa, assim como não existe no boxe Mohamed Ali sem Joe Frazier e George Foreman. Sem esse nível de desafio e dificuldade, mesmo com todo o carisma do mundo, a carreira do Mohamed Ali teria terminado alguns degraus abaixo. Pensem no seguinte, se Wanderlei Silva anuncia agora um retorno aos esportes de combate, quais são os dois adversários que vêm instantaneamente à mente? E se Anderson Silva fizer outra luta de MMA, contra quem provavelmente será? É óbvio que os nomes são Vitor Belfort, Quinton Jackson e Joe Sonnen. É com eles que Wanderlei e Anderson fizeram alquimia. É por eles que há mais interesse do público. Royce Grace e Ken Shamrock lutaram com 50 anos de verdade. Chuck Liddell e Tito Ortiz a mesma coisa. E suspeito que o mesmo vai acontecer com o McGregor e Dias e também com Poitain e Adesanya. Certa vez entrevistei um campeão mundial de jiu-jitsu e perguntei sobre a rivalidade com outro campeão mundial na faixa preta. A resposta foi algo na linha de não tenho rivalidade com ele, porque o placar entre nós está 5 a 0. Tenho rivalidade com o outro, que está 3 a 2. Justo, pensei. Se Poitain tivesse vencido Adesanya novamente, a história entre eles estava morta e enterrada. 4 a 0. Não tem mais porquê. É caminho sem volta. O próprio Adesanya não ia querer aprofundar o trauma. Mas como Poitain foi brutalmente nocauteado numa luta em que estava melhor, esse novo capítulo mantém a chama da rivalidade mais acesa do que nunca. Disse uma coisa aqui no canal e não vou voltar atrás. Poitain precisa escutar o próprio corpo. E aquele corte de peso pra 84 quilos é possível, mas brutal demais. Se insistir nisso, vai abreviar a carreira e correr sérios riscos de, com o cérebro desidratado, ser nocauteado de novo. Acho até que com 93 quilos ele pode atrair, conseguir outra luta com Adesanya de forma ainda mais fácil. E sim, tô aqui fazendo um skateinho. Primeiro porque ele tá, no máximo, a duas vitórias do Cinturão dos Meios Pesados. Uma divisão povoadíssima por strikers. Segundo porque esse é o sonho do Izzy, ser duplo campeão. Se o Poitain se dá bem em cima, e com os casamentos certos pode se dar, esse seria o cenário ideal pra ele. Enfrentando o nigeriano com 93 quilos, sem estar profundamente desidratado, e com Adesanya indo em sua direção, sendo desafiante, não o contrário. Seria uma volta por cima absurda, lembrando um pouco aquela de Daniel Cormier, que saiu um pouco da sombra do John Jones quando virou campeão dos pesados, divisão de cima. Mas pra que tudo isso faça sentido, eles precisam manter o contato, deixar a rivalidade viva. E é isso que eles têm feito. Depois de dar aquelas flechadas no octógono e encarnar no filho do cara, Izzy foi apenas cordial, respeitoso e exaltou o brasileiro em todas as oportunidades que teve. Disse até que o guerreiro do Brasil fez dele um lutador e uma pessoa melhor. Só que o Poitain, felizmente, não mordeu a isca, não virou amiguinho. Atitude essa que poderia xinguir a chama da rivalidade, botar panos quentes no aspecto competitivo. A resposta manteve a carga, abre aspas. Somos os melhores, mas ainda sou o melhor. Os números falam. 3x1. Imediatamente o campeão dos médios respondeu, abre aspas. Aqui é qualidade sobre quantidade. 3x1, mantenha isso. Qualquer coisa que te faça dormir à noite. Pronto, ele mordeu a isca. Poitain disse publicamente que a Alessânia estava promovendo a terceira luta no MMA e disse que toparia revanche imediata, era só o UFC mandar o contrato. Só que o Dana White não mordeu a isca. Disse que o brasileiro vai mesmo migrar pra 93 quilos e, de fato, acho melhor assim. Mas então, por que manter essa competiçãozinha através das redes sociais? Primeiro, porque gera manchete. A palavra circula pelo mundo e as pessoas seguem comentando sobre eles. Segundo, porque assim um não esquece o outro. Seu grande nêmesis. Fica fresco na memória. Terceiro, porque nunca se sabe. A empreitada do Poitain com 93 quilos pode não dar certo? Vai que ele tem que voltar. Ou melhor, Ise quer lutar agora no meio do ano, mas não tem par. Duplessis, Whittaker, Strickland, Cannonier e Vettori, todo mundo tá ocupado. Ou ele vai esperar sentado, coisa que não gosta e também não rende dinheiro pra empresa, ou vão ter que trazer o Iambla Rovici da divisão de cima. E mesmo que espere, e se der uma zebra entre o Whittaker e o Duplessis? Luta que define o desafiante número 1. Qualquer lesão ali, a Alessânia fica sem ter o que fazer. E se qualquer um dos seus adversários tem um problema, faltando algumas semanas, e Poitain decide voltar pra salvar o show. Pelo que escutei, o UFC 287 foi o segundo pay-per-view mais comercializado do ano, só atrás do retorno do John Jones. Então, Alessânia versus Poitain é, acima de tudo, um sucesso comercial. Nunca se sabe. Esse reencontro pode estar mais perto do que se imagina. E o Poitain tá a uma ligação de dizer sim. Então, manter a historinha viva no imaginário do público é golaço. De qualquer forma, ainda que estejam momentaneamente afastados, um sempre será perguntado sobre o outro. Esses dois nunca vão se separar permanentemente. O Poitain sabe disso. Então, calma. Quem tá aí desesperado, pedindo revanche, revanche, vai ser atendido. Nem que seja mais tarde do que cedo. Mas, claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre essa rivalidade? O Poitain tá mantendo isso vivo, tendo em mente que o Alessânia é sempre, e sempre será uma possibilidade pra ele. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Deixa o like, por favor, que ajuda bastante a gente seguir sendo recomendado pelo YouTube. E a promoção do Malhadinho lá na skate é a seguinte. Se ele nocautear, finalizar, e nocaute pode ser KO ou nocaute técnico, no primeiro round, o Jairzinho Rosenstruck, se você fizer uma aposta de R$25 a R$500, as suas odds dobram. Mas tem alguns outros detalhes e o link pra essa promoção você confere lá no Instagram do Sexto Round, Sexto Round MMA. O link tá na descrição aqui embaixo. É só clicar que eu explico todos os detalhes, os documentos. Vai lá pra não fazer nada errado. Beleza? E se você é membro do canal, clica nesse link aqui do lado. É a live... Aqui embaixo, né? A live dos membros que acabamos de gravar pra ver se você vai receber algum dos prêmios do Sexto Round em casa. E também o bate-papo, que é sempre legal. E aqui em cima, tá a resenha de ontem, foi sobre Sean O'Malley ser o sonho molhado de Dana White e substituir ao Jamal Sterling como campeão até 61 quilos e as chances disso acontecer. Clica aqui que você confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.